Senhor presidente, só gostaria de fazer um registro rapidamente, é que o Espírito Santo está vivendo a sua pior crise da história. Eu, como tenho 59 anos de idade, nunca vi uma crise dessa. Uma crise em que o cidadão, como sempre, é o prejudicado. O cidadão hoje, só para V. Exª ter uma ideia, o Espírito Santo foi o Estado que mais diminuiu o índice de homicídio no nosso país. Do final de semana de sábado até hoje, já morreram 90. Lógico que desses 90, 88 são pessoas, são queima de arquivos, são briga entre eles. Mas o povo está assustado. A população do Estado está em casa. A população não pode sair. Nossos filhos não podem ir para as aulas, ninguém pode ir ao médico, ninguém pode ir a um supermercado, as lojas fechadas, as lojas saqueadas. Isso tudo está acontecendo. Nós estamos muito tristes de isso estar acontecendo no nosso Estado. Sr. Presidente, só tenho uma ideia. A polícia militar está no quartel, os familiares estão na porta do quartel, um tipo de um aquartelamento, e isso tira o policial da rua. Dizer para a vossa excelência que a gente até entende que o salário do policial militar do Estado, do Espírito Santo é o menor salário do país. Nós entendemos que o policial militar tem que ter condições de trabalhar, tem que ter o colete, tem que ter a arma, tem que ter o carro, o combustível. Isso é toda uma estrutura. E também uma estrutura familiar na sua retaguarda. Mas eu acredito, presidente, que o diálogo é a melhor solução. O governo do Estado, o movimento grevista tem que conversar, tem que dialogar. O que não pode é que quem não tem que pagar a conta está pagando a conta, que é o povo do nosso Estado. Nós da bancada, presidente, fizemos nossa parte. Fomos no ministro da Justiça, fomos no ministro da Defesa. Conseguimos no primeiro momento, 200 homens da Força Nacional e mil homens do Exército. Hoje nós conseguimos mais 100 homens da Força Nacional e 450 do Exército. Então, a bancada já conseguiu 1 milhão 650, 1.650 homens para a Força. Mas isso é pouco para o que está acontecendo. Então, só tem aqui fazer um pedido. Que o governo do Estado e que a Polícia Militar dialoguem e cheguem à conclusão que o povo do Estado do Espírito Santo, um povo ordeiro, um povo trabalhador, não merece o que está acontecendo. Obrigado, presidente. Palavra, deputado Edinho Bess. Deputado Edinho Bess.